Olá pessoal, tudo bem? Bem com vocês, mais uma edição do programa da Tamires para vocês diretamente da TVOP, a TV feita por você. Hoje nós temos um convidado especial no programa da Tamires. Nós estamos hoje com Hermes Pimentel da Silva, ele que é do partido PP, ele é pré-candidato a prefeito da cidade de Umarama, no Paraná. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Hermes, vamos falar Pimentel, que é assim que o pessoal chama ele carinhosamente, né? Então, ele tem, ele é casado, tem sua esposa, ele tem uma filha, você trabalhou pouco, né? Tem uma filha. Ele não assistiu muito a TV? Ele tem uma filha, tem quatro irmãos, nasceu em Umarama, é um moramense, católico, liberal, ele é posicionamento, neutralidade e também área social, saúde, moradia, indústria, comércio, desenvolvimento e infraestrutura. Ele tem 52 anos, ensino médio completo, empresário há 18 anos, proprietário de três supermercados e sócio da empresa G5, Pimentel Loteadora. Ainda já, já foi chefe de setor das AL Alimentos durante quatro anos, de 97 até 2000 e leiteiro por cinco anos, de 2000 a 2005. Agora vamos conversar um pouquinho com ele? Aqui a gente colocou umas perguntinhas para ele, então ele estará respondendo. Tudo bem contigo, Pimentel? Tudo bem, Tamiris, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Um momento agradável não é esse? É, o Pimentel já é a segunda vez, né, que vem no programa da Tamiris e hoje nós vamos falar um pouquinho com ele como pré-candidato. É o primeiro que a gente está fazendo matéria. Pimentel, para a gente não perder tempo, você quando assumiu a prefeitura, você procurou terminar o centro de eventos que a obra estava parada há mais de 13 anos, que muita gente nem acreditava que isso seria realidade um dia. Com certeza, Tamiris. Foi um desafio, né, assumindo a prefeitura, encontramos várias obras, né, estagnadas e inacabadas. Uma delas é o centro de eventos, né, foi um... Participamos de várias estações, né, até que conseguimos arrumar uma empreiteira que terminasse aquela obra e hoje ela está aí à disposição da comunidade. A estação rodoviária estava pronta e necessitou de alguns reparos e foi inaugurada. A rodoviária passou por vários eventos, né, cada temporal que dava levava um pedaço da rodoviária. O que que acontecia aí? Por ela estar localizada em uma parte bem alta da cidade, né, qualquer tipo de vento que vem ali acaba, né, ela está danificando o telhado dela. No momento que nós assumimos a prefeitura, ela estava pronta, mas faltava documentação só para liberar o tráfego dos ônibus ali. A gente conseguiu em pouco tempo, em mais de 30 dias ali, vamos dizer assim, conseguir funcionar a rodoviária e trazer aquele setor de ônibus que faz linha para Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, ali para a nova rodoviária e hoje está atendendo o público ali normalmente. É porque teve vários problemas, a chegada de ônibus não tinha como, né, foi bem interessante mesmo essa nova rodoviária da cidade. Renovação da frota com aquisição de mais de 30 veículos, principalmente para a saúde. Como que ficou tudo isso? É um legado que a gente acabou deixando ali nesse período que passa em Belo Prefeitura, renovando as frotas, né, dos carros que usam durante o dia inteiro ali. Hoje todos os postos de saúde de Morama tem um veículo para o médico precisar de saúde da família ir na casa, atender o paciente, talvez levar o paciente... O atendimento no domicílio, no caso? No domicílio, isso. Talvez levar um pronto atendimento lá no PA, talvez não tenha uma ambulância lá e a pessoa está bem ainda, né, só alguma pressão baixa, a pessoa acaba, os próprios enfermeiros, o médico levando até lá. Então hoje os 23 postos de Morama, todos eles têm um carro à disposição. Ótimo. Isso é muito bom, né, sempre temos que pensar isso na saúde da família, isso mais... E é tão bom, né, o médico da família, sempre por perto. Quando o Pimentel saiu, o projeto de estacionamento rotativo estava 70% pronto. A aviação Morama está exercendo a sua atividade no transporte público. Há mais de 10 anos sem licitação. Na administração Pimentel, por exigência do Ministério Público, foi contratada uma empresa que fez estudos e após audiências públicas. Foi elaborado um projeto que atenderia todos os bairros. Foi feita a licitação e até agora não resolveram a questão. Por quê? É um problema muito, vamos dizer assim, significativo para a população de Morama, o problema do nosso transporte público. Na época, por exigência do Ministério Público, a gente fez uma nova licitação, contratamos uma empresa para fazer um estudo, essa empresa veio e fez um estudo em Morama, fez um estudo que viabiliza trabalhar na cidade com custo bem baixo das passagens e uma cobrança, uma exigência que a gente fizemos das empresas que viessem para cá participar da licitação era os ônibus, todos eles, em tempo gradativamente, vamos dizer assim, 3, 4 anos, ter o ar condicionado. É uma exigência do município. Então, essa licitação foi feita, só a aviação Morama participou. Agora, de lá para cá, não sei ainda se foi essa exigência que nós colocamos no projeto, o ônibus de ar condicionado, a linha que nós fizemos o estudo, que tinha que ser atendida, se está sendo implantado ou não, porque a gente não está hoje na administração. Mas foi uma exigência, na época que estava lá, era ter ar condicionado e atender todos os bairros da cidade com um valor mínimo de R$ 3,99. Agora, tem ônibus que já tem o seu ar condicionado aqui na cidade ou nenhum tem? Por enquanto, não. Puxa vida, com o calor que fazem. Mas é uma exigência que está no projeto. Gente, isso é horrível. Imagina só um ônibus lotadinho, todo mundo sentadinho e mais um pouco ainda de pé no corredor. Imagina só, isso é um massacre. Sim, com certeza. Mas nós, o município, passava na época 207 mil para a empresa hoje, que é a aviação Morama, um auxílio para eles conseguirem manter as linhas, porque senão não conseguiria. E hoje, nesse estudo que nós acabamos fazendo, se for atender toda essa linha que a gente colocava em prática, vai passar de R$ 400 mil, mas o município tem condições de pagar. Dá para dar um jeito. Dá para dar um jeito. Se o Pimentel for eleito, dá um jeito. Com certeza. Para diminuir as filas de consultas e exames, a administração Pimentel firmou contratos com clínicas. Como que ficou isso? É uma maneira que nós encontramos de... Mas deu certo? Deu certo. Esvaziar as filas que nós tínhamos em várias áreas, em clínicas gerais. Em todas as áreas, praticamente, tínhamos filas. Aí nós conseguimos firmar contratos com todas as clínicas, com custo baixo. Para, vamos dizer assim, a oftalmologista tinha fila de 700 pessoas. Nossa. Imagina, mais de um ano, pessoas esperando na fila para ter um atendimento. Conseguimos fazer esses convênios com essas clínicas, até em laboratório, com o exame também, e acabando desencalhando aquela multidão que nós tínhamos represado ali na espera. E, na volta agora do prefeito atual, infelizmente, ele cortou esse contrato e é onde está retomando as filas de volta, porque é por falta de atendimento. Mas uma boa ideia que tivemos na época, o nosso secretário teve, de contratar clínicas particulares num preço mais acessível, nós conversemos com o próprio médico, assim, para atender a comunidade de Marama. E foi uma solução que acabou dando certo. E o posto de saúde, por exemplo, com aquelas filas enormes, chegando o pessoal de madrugada, isso aí hoje já não existe mais em Marama? Hoje temos um grande problema, por causa da pandemia agora, estamos passando agora, da dengue, hoje está super lotado o nosso PA, por exemplo, né? Mas é uma situação que quem está na administração tem que ver lá na frente. Hoje o município, urgentemente, tem que fazer o segundo PA. Então, na nossa administração tem esse projeto. A partir do ano que vem, a gente assumindo o município, a gente vai fazer o segundo PA na região, talvez, do Jardim Cruzeiro, aqui na cidade mais alta da cidade, para dividir a cidade. Para dividir a cidade, né? Um fica no PA lá perto da delegacia e outra parte fica aqui no lado de cada cidade. Com urgência, não tem o que fazer. Você acha que isso daí desafoga? Isso desafoga no PA nosso, porque o PA nosso é aquele que atende emergência das 6 da tarde, quando fecha o posto de saúde da família, das 6 da tarde até no outro dia, 8 horas da manhã. Então, o fluxo é muito grande. Então, há a tendência de fazer, é uma prioridade do governo Pimentel fazer esse segundo PA. Ótimo. Foi adquirido mais de 500 terrenos para construir casas. Isso, beleza? Deu certo? Com certeza, foi adquirido esses terrenos e o projeto para edificação das casas já tinha dado início, mas, infelizmente, a gente acabou saindo da prefeitura e acabou executando. E o prefeito atual não deu muita importância, os terrenos estão lá e não deu sequência ao nosso projeto. Mas os terrenos estão lá? Estão lá, comprado, pago. Então, falta construir. Com investimento mais de 12 milhões de reais, falta construir. Onde que é esse terreno? Esse terreno é ali no Jardim, vamos ver se eu me lembro de nome, do lado do Jardim Itália. Do lado do Jardim Itália. São 500 dólares que nós tínhamos ali. Seria quase que um condomínio ali. Um condomínio, é muito escaso. É, que bom. A população reclamava da situação da malha asfáltica. Foi adquirido um caminhão, bitruque, é isso? Bitruque, é isso. Acoplado com usina de micropavimentação asfáltica, que está utilizado com o custo baixo. Como que está essa situação? Eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Esse foi um investimento que fizemos, mais de 1 milhão e 700 mil reais na época. O que traria para o município de benefício? Facilitar. Baixo custo. Baixo custo e que nós tenha a máquina na mão. A hora que nós quisermos fazer, nós fazemos. Não estamos contratando terceirizada, nem participando de licitação para fazer obra asfáltica. Então, hoje já foi mais de 500 mil metros quadrados feito com essa máquina. Ela não parou. Nós adquirimos ela com uns dois meses que estava trabalhando, nós saímos da prefeitura. De lá para cá, ela vem trabalhando direto. Já tem mais de 10 bairros de Moaramba que já viu essa máquina, esse caminho passando. Que deu o nome para esse programa, Caminho de Casa. O que a gente está fazendo é o Caminho de Casa. Não importa se você está indo para lá ou indo para cá. É o Caminho de Casa. A rua é o Caminho de Casa. Então, é o nome do programa que nós deu para ele. E esse caminhão está hoje, inclusive agora está no 26 de julho, fazendo ali aquele bairro hoje, nessa semana. Ele não parou, então. Ele não parou. Isso aí eu tenho que agradecer ao nosso grande prefeito que está lá. Verdade. Deu continuidade com esse projeto. É um trabalho que tanto favorece a nossa população e aquela que todos nós precisamos de uma rua. E é mais econômico. E a rua é bem pavimentada. É mais econômico. Cai de 12 reais por metro quadrado para 6 reais por metro quadrado. Nossa! É uma economia de 50%. E na hora o serviço tem ali, todo dia nós faz. Então, na época eu investi mais de 5 milhões de reais em matéria-prima para ele trabalhar. E eu acho que ainda tem matéria-prima até agora dele ainda, que não conseguiu gastar tudo ainda. Qual foi um outro projeto que você fez no teu tempo, de quase dois anos, que deu super certo, que as pessoas gostaram muito também? Olha, eu tinha uma ambição de cuidar de crianças, porque você cuida das crianças, está auxiliando a mãe e o pai que está trabalhando e ela está sendo bem atendida. Criamos lá no Sonho Meu, Sonho de Criança. Eu aloquei um estabelecimento lá, fizemos uma licitação com o pessoal de Moarama, que participou o pessoal aqui da Avenida Rotary, que é a Lau, e ela ganhou a licitação. E hoje ela está lá atendendo as crianças para nós, mais de 120 crianças por dia, entendeu? Faz meio período de manhã de quem estuda à tarde, quem estuda à tarde vem na parte da manhã. Então, esse Sonho de Criança, com certeza, o Moarama terá mais quatro ou cinco deles na próxima gestão, se a gente estiver lá na próxima gestão. Com certeza que ali é onde o pai e a mãe vão trabalhar e tem onde deixar o seu filho. Crianças de 2 a 12 anos de idade. É aquela parte que a criança está mais aprendendo a sair pelo mundo, né? Exatamente. Então, é onde tem ali um conforto de religião, brincadeira, fazer a lição de casa que a professora mandou fazer, né? Esse atendimento que ele tem ali nesse espaço que a gente criamos. O nome dele é Sonho de Criança. E que deu certo. E deu certo, é um orgulho para nós. Isso aí foi uma situação que foi feita lá no Parque Industrial na época, através de outra igreja, né? Fez um particular lá e tem hoje o Bem Viver lá. Então, eu estando ali, eu vi aquela realidade, eu copiei e deu certo. E é um sonho meu, que não é das crianças mais, que eu quero fazer uns quatro ou cinco em Moarama nos próximos quatro anos. Até acreditados que nada se cria, tudo se copia. Tem certas coisas que é bom copiar, não é? Com certeza. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já com o pré-candidato Hermes Pimentel. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural Vamos continuar conversando então com o nosso pré-candidato Hermes Pimentel da Silva Ele é o pré-candidato pelo PP Prefeito da nossa cidade, né? Pré-candidato Vamos lá As perguntinhas não vai dar para a gente fazer todas Mas enfim, eu acho que as principais dá para fazer por aqui Através da Secretaria de Indústria e Comércio Foi realizado o maior programa de doações de terrenos Para os pequenos empresários que queriam um espaço maior Para gerarem mais empregos Todas as doações foram feitas dentro do programa de desenvolvimento De Moarama Prodeu Prodeu É um projeto muito significativo, né? Para o município de Moarama É o auxílio aos pequenos empresários A gente pensa, sim, em grandes empresas para Moarama Mas no momento que estamos hoje é difícil, né? O Moarama está atraindo Algumas grandes empresas para vir para cá Então nós priorizamos aqueles pequenos empresários de Moarama Que hoje pagam aluguel E o que o município podia acarretar, ajudar aquele pequeno empresário Uma doação de terreno Que se ele paga um aluguel de R$10 mil mensal Nós doando o terreno ele consegue fazer um financiamento de um valor E se torna o dono do prédio dele Então foi nesse curto espaço de tempo Conseguimos fazer a doação de 22 terrenos Então são 22 empresários de Moarama Que hoje tem o terreno seu E está gerando emprego E está contente, está feliz Porque ele está pagando uma coisa que é sua Ele não está pagando o aluguel que vai embora e não tem retorno Então ele está feliz trabalhando Na dificuldade que estamos hoje Mas foi um dos projetos da gente ali que se orgulha Porque hoje temos Está geração de emprego acontecendo Por mais que tenha dificuldade de achar mão de obra E também o empresário, aquele investidor Está ali satisfeito com o que está acontecendo na vida dele Está agradecido pelo projeto Pimentel Que bom Na intermediação de empregos A agência do trabalhador foi destaque no Paraná Na gestão Pimentel Chegando em alguns meses à frente De grandes cidades como Curitiba Então na época que estava lá A gente, na época o Reginaldo Barros Que era o secretário da pasta Ele corria atrás Ele ia nas empresas Vinha a necessidade do empresário Voltava na agência Se não tivesse a pessoa qualificada Para ser empregado Ele corria atrás de cursos Nós temos vários tipos de cursos Junto com o Senac, com o Senai Uma parceria ali Que conseguimos fazer curso E levar as pessoas ao seu emprego Que de fato assim É um emprego que Ele não era qualificado Mas através de um curso de pouco tempo De 90 dias Ele conseguia fazer a qualificação E trabalhar no mercado de trabalho Na agência do trabalhador O Reginaldo Barros ficou um tempo à frente E fez um lindo trabalho Eu posso falar isso Porque eu entrevistei muitas vezes O Reginaldo Barros E muitas vezes ele se revoltava Porque as pessoas Eu vou falar aqui Porque é uma coisa que ele falou assim Que me chamou a atenção E que é uma realidade Que é uma verdade Daí tinha um curso Alguma coisa assim Tinha entrevista lá com o empresário E a pessoa que estava em busca do trabalho E o empresário gostava daquela pessoa Que ele estava ali conversando E que era a pessoa ideal Que ele estava procurando Daí foi assim Ele levava para a empresa Daí na hora do registro Não, eu não quero ser registrado Por que eu não quero ser registrado? Porque eu tenho dinheiro do governo Segundo o emprego E eu falo mesmo Enquanto estiver ganhando um centavo do governo Não quero ser registrado E quero viver dessa forma Infelizmente Mas lá na agência do trabalhador Pode ter certeza Que tem muitas vagas Sim Não é verdade, Pernambuco? Hoje estamos Hoje parece que eu vim no jornal 400 vagas de emprego Gente, olha só Depois fala que não tem emprego Se a gente pudesse bater, né? Mas não pode Você Hoje Como candidato A prefeito Da cidade de Moarama Qual seria a tua prioridade? Olha Você sendo eleito Qualquer gestor público Tem que ter uma prioridade Eu tenho duas prioridades Hoje no momento Uma é a habitação Que o Moarama necessita urgente De mil casas Urgente Porque o que tem de gente Pagando aluguel Não está aguentando pagar aluguel E sonha ter a sua casa própria, né? E sonha ter a sua casa própria Então Hoje Nosso governo Com certeza A gente vai correr atrás No mínimo mil casas em Moarama E segundo a nossa saúde Temos que melhorar ela Temos que melhorar Temos que dar atenção Ao nosso povo Nosso povo precisa disso Nosso povo paga os impostos E ele necessita De um atendimento digno E a gente vai continuar Gastando 31% Do nosso orçamento Com a saúde de Moarama É o que eu vinha fazendo Nesse período que tivemos por lá Porque Saúde não se brinca Saúde Você tem que respeitar De que forma que você vê O cenário político Hoje, Pimentel? Infelizmente Nosso cenário político De Moarama Nós hoje não temos Um representante do Estado É muito triste Mas Estamos trabalhando Com os deputados Que auxilia a gente Da cidade vizinha Mas estamos andando No período que passemos por lá Tivemos vários deputados Que dão auxílio para nós Mas O Moarama tem que se Vamos dizer assim Sentar Todo mundo junto E pensar E pensar mais na cidade E pensar mais na cidade E não no próprio imbigo O que veio acontecendo No passado Porque nós Teve uma época Que a nossa cidade Estava muito servida De deputado estadual Federal Tem a necessidade De ter esse representante lá E hoje nós não temos Não temos Infelizmente não temos Tem alguém que olha por nós Mas não é a mesma coisa De ter alguém daqui Verdade Você ainda continua Como vice-prefeito? Sim Sou vice-prefeito Hoje até dia 31 de janeiro Eu só Continuo como vice-prefeito Então agora você está Fazendo as suas visitas Como pré-candidato Sim, nessa pré-campanha Estamos aí mostrando Quem é o Pimentel Aquela pessoa que está Colocando o nome à disposição Para administrar a cidade Nos próximos quatro anos E com certeza Com muita vontade Com muito respeito E com muita simplicidade Que a gente tem que andar na rua E olhar nos olhos das pessoas E saber O que ele sente O que ele precisa Para poder talvez estar ajudando Mas o tempo que você teve Como prefeito Quase dois anos As pessoas não chegaram Conhecer Saber quem é o Hermes Pimentel Foi um período muito bom Para mim A gente pôde mostrar Através do nosso trabalho Quem era o Pimentel E nem por isso A gente deixou de Ser bajulado na cidade Porque o que fizemos Em pouco tempo Trouxe a população de Maram Uma admiração muito grande Para a gente A gente se orgulha disso Por vários feitos Que a gente fizemos Durante o tempo Que tivemos ali E conseguimos realizar Ações de pessoas Porque é o mínimo Que o servidor público Tem que fazer Para a população Você acha que você Sendo eleito Em 2025 Você vai fazer um trabalho Que a população de Maram Vai ser orgulhada Hermes Pimentel? Sim Hoje o prefeito Tem que fazer Uma situação participativa Trazer a população junto Ouvindo as pessoas E fazendo Cada localidade de Maram Cada região Cada situação Tem que ter um atendimento Diferente E esse atendimento O prefeito tem que dar atenção Se ele der atenção E fazer 20% do que Um setor precisa Já está do bom tamanho Porque a pessoa Quer ser ouvida E faça o que ele está pedindo E nós Com muito carinho Vamos pôr As pessoas técnicas Secretárias Para que esse trabalho aconteça Você vai ser aquele prefeito Como diz o Gaúcho Contramela ou centramela? Centramela Já sou conhecido É por aí, gente Eu acho que Esse contato direto Com a população Atender os anseios Da população Isso é muito importante Um prefeito Administrador Da nossa cidade E vamos torcer Para que isso aconteça Pimentel Eu vou te deixar A vontade Para você deixar Aquele recadinho especial Para você Faz um convite Não sei se Já estão fazendo Tem reunião Ou você quer Ser recebido Às vezes empresa Não sei se pode Ou não pode Manda aquele recado Para o pessoal Eu queria deixar aqui Um convite A população toda De Morama Que talvez não me conheça Ainda pessoalmente Mas que hoje Tem a facilidade Do Instagram Do Facebook Que entra no Instagram Do Pimentel Oficial E veja os trabalhos Eu comecei a fazer Uma prestação de conta Do período Que ficamos na prefeitura Então você vai acompanhar Ali de verdade O que fizemos O que você Veio ali Naqueles vídeos Com certeza Você vai sentir Na rua O que fizemos Para a população De Morama Então se essa pessoa Que está ali falando Aqui Que fez Tantas coisas Em pouco tempo Eu tenho certeza Que vai se orgulhar De ter ele na prefeitura A partir do ano que vem Deixa eu te fazer Uma pergunta Porque eu sei Que na política Vamos falar assim Quando chega A época Das eleições Ou coisa assim De campanhas políticas Como que ficou Existe o tal Do comício Vai existir Ou é só Via internet Como que fica Todo esse trabalho Do pré-candidato Hoje a pré-campanha É para mostrar Quem é o candidato Para adiantar Uma campanha Porque a campanha Hoje é muito curta É 45 dias Então hoje O pré-candidato Anuncia agora Quem é a pessoa E consegue fazer Algumas reuniões Em particulares O comício mesmo Ele é proibido hoje Então nem tanto Ele é proibido É que as pessoas Perderam o costume De ir em comício No meio da rua Você pode até fazer Pegar a liberação No município E fazer um comício No meio da rua Mas hoje a população Mudou muito Não vai participar Então hoje É mais reuniões Que acontecem Tanto nas casas Como nas empresas E participação De festas De comunidade Você está andando E conversando com a população Porque é uma pré-campanha Então isso eu já estou fazendo Há mais de meses já E temos mais de 45 dias Para trabalhar em cima Dessas pré-campanhas E depois sim Com o material na mão Continuaremos fazendo O pedido de voto Que daí pode estar liberado Na verdade Pimentel Você faz a campanha Você está como pré-candidato Isso gente É para todos O pré-candidato Tem que fazer a sua campanha Se elegeu Mas ele tem que continuar Em campanha Ele não pode esquecer Da população Não é? Porque às vezes eleito Ele senta lá no gabinete dele Fechou as portas Meu filho Tchau e benção E daí? Cadê o prefeito? Cadê aquele prefeito Que prometeu tanto Que andou na rua Que visitou as famílias A partir do momento Que você coloca o seu nome Na área pública Você tem que ser A vida toda Visto e trabalhando Para a comunidade Não é só um período Da campanha E é o que eu venho fazendo Desde o meu início Quando eu era vereador Exatamente É fazendo sempre E conversando com a população Sabendo das suas necessidades E assim por diante É o que eu penso também Mas eu quero agradecer Imensamente A sua presença Nós vamos conversar mais Com certeza E onde que você vai Trazendo mais novidades Para a gente E contar como está O andamento Da sua pré Campanha Pré-candidato A prefeita Cidade de Umarama Aqui no estado do Paraná Que Deus abençoe grandemente Amém Muito obrigado Um abraço Sucesso Obrigado Eu vou para o apoio cultural E eu volto já Olá Eu sou o Thiago Coelho Gimenez Gerente do agro Do Sicred Aqui do Shopping Paládio Em Umarama Da cooperativa Vale do Piquiri Estamos aqui para falar Do novo plano safra E das linhas de crédito O novo plano safra está para sair Estamos aguardando Como que vai ser Ainda não temos definições Mas acreditamos Que vai ser semelhante Ao do ano passado E as linhas de crédito Que estarão disponíveis Óbvio Que ainda não sabemos Mas o que a gente pode afirmar Que custeios Custeio agrícola Custeio pecuário Moderfrota Para aquisição de máquinas As linhas do Pronar Para atender o pequeno produtor A expectativa Como todo ano Já há muito tempo Vai estar disponível Com recurso O Sicred Está aqui para atender Vocês em todas essas linhas E orientar em tudo Que precisa E ainda temos Todos O aparato De seguro Necessário Para que você possa Trabalhar com tranquilidade Assim como Para atender os requisitos Para que você possa Acessar as linhas De maneira Confortável E sem preocupar Com o que pode acontecer No futuro Então nós temos Essa linha de seguro E toda a linha Para atender As suas necessidades do agro Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar Dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano E no final Do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar Dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de vocês E o programa da Tamir Sempre no oferecimento De cooperativa Sicred Valdo Piquiri ABCD Paraná São Paulo Doutor Augusto Legnani Neto Oftalmologista Especialista em cirurgia De catarata Doutor Gazin Especialista em glaucoma E conosco também Tem doutor Paulo Igor Hauen Ele é especialista Em doenças Da retina E conosco Adela Rosé Que veste a Tamir Sempre elegantemente Beijos e abraços Que Deus abençoe Cada um de vocês Juízo Preste atenção Nos candidatos Ok? Até lá Tchau